Oi pessoal, bora lá! Questão de matemática básica no Enem 2023, questão zerada, todo dia aqui, né? Hoje é terça, as provas foi domingo. Olha só, questão de análise de gráfico, você ainda pode nem pensar em errar esse tipo de questão na prova do Enem, beleza? Bora lá, se inscreva aí, fica a gente, compartilha, bora lá! Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a avaliação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu este gráfico de gráfico simples. Por quantos minutos, opa! Por quantos minutos, durante essa caminhada, o celular dessa pessoa ficou sem receber o sinal de internet? Só uma leitura básica aqui, ó. Que na horizontal, né, está o tempo e minuto, realmente é 20 até o 30, ele diz no texto lá. E aqui na vertical, ó, a intensidade do sinal de internet. Quanto maior aqui, ele é maior o sinal. Quanto menor, menor o sinal. Perceba aqui, ó. Que ele vai caminhando aqui, né, até no minuto 2, beleza. Aí do 2 até o C, né, vai cair no sinal da internet. Ele quer saber, né, quanto tempo ficou sem o sinal. O sinal tem que ser 0, né? Isso tem que ser essa parte aqui, ó. 0. Esse intervalo de tempo que me serve, ó. Tá sem sinal aqui e aqui. Nesse intervalo de tempo que ele tá sem o sinal. Tá com quanto tempo aí, ó. Do 10 ao 12, temos 2 minutos. Do 16 ao 20, nós temos 4 minutos. Juntou o 2, 4 mais 2 vai dar 6 minutos. É a letrada, pessoal. A questão é que você resolve ela. E no máximo, 1 minuto pra ganhar tempo pra próxima questão que pode ser difícil. Ok? Então, essa questão aqui tá muito simples, muito fácil. Não pode errar. Forte abraço. Muito obrigado. Até mais.